o pessoal dá uma observada como é que fica vendo isso aqui agora se você vir aí na mesa suas vocês pode né como ela diz se farinha o arroz todinho depois de acabar de secar direitinho aqui que já pode aqui aqui já pode desligar já e você pode se ver a porção né as porçãozinha né o vinho com o faro preparam vocês preparar o prato aí né seus aí ficou arroz bem diferente tá vendo bem assim diferenciado o arroz com linguiça e é saboroso é o arroz fica todo sim agregado o sabor aí igualmente foi para você no vídeo anterior beleza espero que os vídeos da culinária aqui né tem ajudado vocês e o mesmo que você espera uma base uma experiência mesmo faz um técnico assunto a ver se realmente vale a pena beleza não esquecer de deixar os likes gostar compartilhar né e comentar também falando a respeito aí vamos juntar para todos com o dia do Brasil